O que é o Futebol Brasileiro? Futebol Brasileiro? Futebol Brasileiro? Agora eu se consagro. Foi desarmado, perdeu a bola. Vem a batida! Vem a batida! Vem a batida! Vem a batida! Foi desarmado na dividida. Quem mais esperto fez o corte. Protege a bola. Clareia ali um pouco o lance. Chutão aqui pro ataque. Olha o domínio. Grande jogada. Tentou tocar e tocou errado. Erra o passe. É falta em cima dele. Tá prontinho ali pra cobrança. Subiu, tocou de cabeça. Toca a bola ali. Ainda no seu setor de meio campo. Grande jogada. Tentou girar. Tentou girar. Tentou girar. Mas quando girou, já tinha ali a presença da marcação. Tentou girar. Tentou girar. O que é o Sabi? Sabi! Sabi! Nós vamos rir! Eliminamos o leão! Eu te coloco na cabeça! 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 Não há dúvidas! O cartão vermelho foi mostrado e parece que há um jogador machucado no campo! Um abraço para você que está sintonizado em algum ponto do planeta na Globo Internacional! Vai curtindo o futebol brasileiro! Matando saudades da Globo! Aí está o apito que encerra esta partida! Eu te coloco na cabeça!